Oi gente, boa noite. Eu resolvi vir aqui falar com vocês. Quem me conhece, quem me acompanha sabe, nunca fui envolvido em polêmica, nunca foi, nunca saiu fofoca de nada sobre mim e na verdade assim, o vídeo que tá rolando aí, o próprio, quem fez esse vídeo foi o próprio Lucas, quando a gente estava junto, estávamos bem e assim como ele, ele confiou, eu confiei, as pessoas que estão em casa também tem amigos, tem colegas e pessoas que confiem que você compartilha coisas quando você tá bem, foi isso que aconteceu e acabaram usando de má fé e resolveram compartilhar esse vídeo antigo agora. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, eu tô de, tô triste, mas eu tô de alma lavada, cabeça limpa, porque eu sei que, porque eu sei que tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz, eu nunca revelei a sexualidade do Lucas, nunca expus nada da nossa relação, a gente passou um certo período de quase seis meses juntos, fiquei em São Paulo, foi pra minha casa, fui pra Curitiba, tudo, nunca expus nada na internet, nada, exclusivamente nada em respeito a ele, em respeito a família dele, em respeito porque era um relacionamento entre nós dois, nunca quis mídia nenhuma, nunca fui atrás de nada porque eu sempre quis e quero ser conhecido através do meu trabalho, não através de fofoca, como a Jaqueline falou. Inclusive, Jaqueline, a gente conversou isso quando a gente se encontrou no dia do jantar e você disse pra mim que, você disse pra mim que eu tinha tido várias oportunidades pra poder entrar em reality, pra poder prejudicar o Lucas e nunca fiz isso, sabe? Jamais fiz isso em respeito a minha história, a história dele, em respeito às pessoas envolvidas, a nossa família, nunca quis porque eu já tive oportunidades quando ele estava no reality, poderia ter mandado vídeos, sabe? O que se passou na minha relação com o Lucas, de traição, de agressão, de tudo que passou, quem sabe sou eu que vivi, entendeu? Eu e ele, eu e ele e nunca vim aqui pra poder expor nada. Agora, não vou admitir ninguém chegar no meu direct ou no meu WhatsApp e querer vir me ameaçar e querer vir me mandar mensagem, denigri na minha imagem sem saber quem foi que espalhou o vídeo, que pode ser amigos meus, amigos dele, pessoas que receberam ou então pessoas que eram conhecidas que tinham recebido o vídeo. Então, nunca quis mídia nem nada porque Lucas participou da Fazenda, Lucas terminou com Jojo, quando ele terminou estive com ele, então assim, eu tive ns oportunidades, recebi propostas de dinheiro, inclusive de fofoqueiros de plantão pra poder tentar prejudicá-lo e nunca aceitei, então o vídeo não foi eu que soltei, o vídeo inclusive foi o Lucas que fez, que mandou pra mim e que o vídeo vazou agora, entendeu? Eu estou muito bem, muito de consciência limpa. Então é isso, gente. Quero deixar um beijo e agradecer as pessoas que me amam, que me conhecem, que sabem do meu coração, entendeu? Sinto muito também pelo Lucas, pelo que ele está passando, só que assim, ninguém, ninguém, nem a internet, nem familiares dele, ninguém sabe o que eu vivi com o Lucas, ninguém. Quem sabe o que eu vivi foi eu. E dona Cariúcha, dona Cariúcha, que pode confirmar, e dona Cariúcha que pode confirmar muita coisa que eu vivi com ele. Cariúcha, porque eles tiveram comigo nesse processo, só que assim, em respeito a mim, elas nunca falaram nada, porque eu pedi, eu sempre pedi, não meta meu nome em confusão, não fale nada, e as duas sempre respeitaram muito. Então é isso, assunto encerrado. E Jaqueline, meu amor, se eu quisesse entrar pra Fazenda, seja esse ano ou outros anos, eu recebi convite. Agora sim, quando eu soltei o primeiro vídeo falando que você tinha beijado o Davi, você não me falou nada. Se você tivesse chegado pra mim, amigo, não posta, não faz isso, eu tinha apagado o vídeo. Mas você, você sabendo que ia dar hype também, você deixou postar, porque se você tivesse falado comigo, eu não teria falado e teria apagado. Que você, que eu entrei na van e que você estava beijando ele, eu vou ficar calado na minha, porque eu não vou mais me meter sobre isso. Então a vida é sua. Agora, sobre a minha vida, eu falo aqui. Então é isso, gente. E tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu falei aqui, hoje, eu, Laélio Benedito, Mesquita Rocha, tenho provas, prints, áudios, vídeos e fotos. Nunca soltei nada. Nunca. Entendeu? Nunca. Isso aconteceu anos atrás e nunca soltei nada. Agora, se chegarem pra poder me ameaçar e querer prejudicar a minha imagem, entendeu? Senhor Lucas Souza, você sabe muito bem o que aconteceu na nossa relação. Entendeu? Ninguém sabe, nem sua família, nem seus seguidores, ninguém. Então é melhor a gente encerrar essa história por aqui, porque senão as coisas não vão dar certo. Eu quero paz, como eu sempre quis, nunca expus nada, entendeu? Nunca fui atrás de mídia, de fama, de nada. Sempre quis paz na minha vida e trabalhar e crescer através do meu trabalho. E é isso que eu quero. Um beijo, bebêres. E agora eu vou curtir o São João da Thay. Mesmo com essa cara aqui, tomei remédio, dormi o dia inteiro, que foi uma confusão. Mas, mais vida que segue. E é isso. Partiu São João da Thay. Mais um dia. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. E... E dos males, dos menores. Entendeu? Pelo menos vazou esse vídeo aí que não tem nada de mais remetente às outras coisas que aconteceram. E é isso. Beijo pra vocês. Ah, gente. Mais uma coisa. Quando vocês tiverem um relacionamento, que vocês tiverem bem com a pessoa e que vocês pensarem que tem amigos, colegas e tudo, tenham muito cuidado, viu? Porque às vezes essas pessoas se transformam ou se voltam contra você por mídia, por fama ou por dinheiro. Entendeu? Porque às vezes o dinheiro fala mais alto. Pra mim nunca valeu o dinheiro. Porque se tivesse válido, eu tinha aceitado quando ele tava lá na fazenda, porque eu recebi propostas e propostas de dinheiro. Pra poder ficar super bem e nunca peguei esse dinheiro. E tenham cuidado, tá? Tem pessoas que são vestidas de anjo, mas são serpentes e querem me fazer o mal.